E nós seguimos falando sobre a dengue, a preocupação com o aumento considerável dos casos continua em todo o Brasil. Aqui no Paraná, dos 399 municípios, 292 já registraram casos autóctones e 389 notificaram casos suspeitos da doença. De julho de 2023 até agora, já são mais de 45 mil casos confirmados de dengue e 16 mortes causadas por complicações da doença. Aqui no sudoeste, o morador do município de dois vizinhos morreu por complicações causadas pela doença. Essa morte foi confirmada nesta segunda-feira. Um senhor, então, de 72 anos, se não me engano, faleceu em decorrência de complicações causadas pela dengue. Sobre prevenção, sintomas e a vacina disponível aqui no país, eu vou conversar hoje com a médica infectologista, a doutora Suzane Marafon. Doutora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Carol. Tudo bem? Tudo certo, obrigada. Doutora, aqui a gente ouve muito falar sobre a dengue, mais do que nunca, né? Então, no verão, a gente percebe que o aumento de casos é considerável, né? Mas devido à situação que a gente vive no país, o assunto vem à tona a todo momento, né? É importante a gente falar aqui como que acontece a transmissão da doença. A gente sabe que precisa do mosquito, que é o vetor, e de uma pessoa infectada com o vírus. É isso? A dengue, né? A gente sabe que elas são quatro sorotipos, né? O dengue 1, 2, 3 e 4. E como que a gente se transmite? Através da picada do mosquito, da fêmea, do Aedes aegypti. A gente sabe que tem outras maneiras de transmissão, né? Através de transfusão sanguínea e também da mãe para o bebê. Mas o que é 99% das chances de transmissão é realmente pela picada da fêmea, do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas da dengue, eles podem demorar a aparecer? Quais são os sintomas mais comuns? Realmente, depois que a pessoa é picada pelo mosquito, leva alguns dias para começar a apresentar esses sintomas? O paciente pode levar alguns dias, né? Ele tem uma janela para começar a ter os sintomas. É uma janela pequena. E os sintomas, eles são sintomas bem inespecíficos, né, Carol? Eles são, o principal é a febre, a dor no corpo, a dor nas articulações, mal-estar, dor de cabeça, aquela dor, a famosa dor atrás do olho que o paciente já vem no consultório falando. E aquelas manchas no corpo que são sugestivas de dengue. Mas, apesar de serem sintomas inespecíficos, né, a gente tem que pensar em outras doenças. Então, o paciente, quando tiver esses sintomas, tem que pensar em dengue, mas ele tem que procurar um atendimento médico para ter uma definição diagnóstica, né, e não acontecer um quadro mais grave, né, e levar até a óbito. Para saber o que que é. O que que é. Por serem sintomas inespecíficos, que podem ser de qualquer doença, então o paciente, às vezes, pode ficar em casa achando que não é nada, e nesse momento a gente não pode esquecer da dengue. É preciso ficar atento porque a dengue pode levar à morte. Quais são os sintomas ou sinais de complicação dessa doença? A gente fala em morte, principalmente dengue hemorrágica, né, o que que é isso? Então, a preocupação que o paciente tem que ter é naquele momento que a febre passa. É o momento de maior preocupação, e geralmente isso acontece entre o quinto, o sétimo dia de doença. E aí começam, podem acontecer os sinais de alarme, né. O paciente, quando ele adquire a dengue, ele pode ir por dois caminhos. Ou ele, né, se recupera e cura da doença, ou então ele vai evoluir para uma forma grave, que aí o paciente tem que ficar de olho nos sinais e sintomas, né. Então, quais são esses sinais e sintomas que a população tem que ficar de olho? É, dor abdominal, náuseas, vômitos, vômitos que, assim, que não param, né, que você precisa o tempo todo estar vomitando, sangramento na gengiva, no nariz. O paciente começa a apresentar pressão baixa, começa a ficar sonolento. Então, esses são os principais sinais de alarme que o paciente deve procurar um pronto atendimento para ser atendido, ter uma avaliação médica. Porque esses são os sinais de alarme que podem levar a uma dengue mais grave e ele vai até o paciente, é óbvio, se ele não tiver um atendimento adequado. A partir do momento que o paciente é diagnosticado com dengue, se ele tem comorbidades, outras doenças associadas, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, a preocupação precisa ser maior? Com certeza. Todos os pacientes com comorbidades, né, em todas as doenças, a gente sabe que tem um fator de risco maior. Então, esses pacientes, principalmente, tem que ficar com sinais de alerta maior. Até eles são um dos pacientes que tem, às vezes, indicação de ficar internado e fazer reposição endovenosa de soro para fazer hidratação. Então, esses pacientes, os extremos de idade, as comorbidades, a gente precisa ficar sempre mais atento. Quando a gente fala de prevenção, doutora, o uso do repelente é a alternativa mais eficaz? É uma alternativa, mas a alternativa mais eficaz, realmente, é a gente eliminar o criador do mosquito. Então, a gente precisa cuidar do nosso canto, o nosso lote, a nossa estrutura próxima da nossa casa. Então, cada um tem que ser responsável por aquilo que tem ao redor da sua casa. Então, se a gente consegue eliminar o criador, a gente não vai ter mosquito se reproduzindo e a gente consegue eliminar o mosquito da dengue. Mas, sim, o repelente, como outras medidas, mosquiteiro, por exemplo, é uma medida que também ajuda, entra nesse pacote de medidas de prevenção. Mas, ele não é o principal. O principal, realmente, é a gente eliminar o foco de criador. Com certeza. Passou o repelente. Quantas horas ele dura? Precisa reaplicar? Como é que é? A gente precisa estar reaplicando durante o dia, né? Não tem um tempo certo. Cada repelente tem o seu... Se você olhar atrás, vai estar escrito. Então, sempre tem que procurar repelentes de qualidade, né? Principalmente que eles tenham uma boa adesão no corpo e durante o dia ficar reaplicando. Porque é igual o protetor solar, né? A gente precisa estar reaplicando durante o dia. É importante a gente falar aqui sobre os perigos da automedicação. Existem remédios que, se tomados por conta própria, podem piorar o quadro da dengue? A gente falou aqui, doutora, que às vezes a pessoa está com dor de cabeça no corpo, vai levando, vai levando um dia, vai levando dois. Vou tomar um analgésico, vou tomar um antitérmico. Não é o mais indicado. A gente sabe que alguns medicamentos, eles são contraindicados, né? Então, por exemplo, o AS, a aspirina, que a gente conhece. Os anti-inflamatórios, né? Vou citar alguns de clofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, imezolida. Esses anti-inflamatórios também não devem ser ingeridos da mesma maneira que corticoides, como predinizona. Então, por que não devem? Porque esses medicamentos, eles aumentam o risco de sangramento. Então, a dengue já pode levar ao a dengue hemorrágica. Então, se você tomar medicamentos que aumentam as chances de sangramento, então, você pode evoluir para uma forma mais grave. E eu queria chamar a atenção, não sei se você viu, Carol, que o pessoal está falando muito da ivermectina. Teve até uma fake news que o pessoal falou que a ivermectina serve para tratamento de dengue. E o Ministério da Saúde lançou uma nota, né? Que até o momento a gente não tem nenhum medicamento que possa tratar a dengue. Então, não se automedique. Procure atendimento médico que você vai ser mais bem atendido e com certeza vai ter uma evolução muito melhor do que a automedicação. Para quem é diagnosticado, a hidratação é muito importante? É o mais importante, né? A gente faz um cálculo bem pesado, né? Muitos ml por quilo para cada paciente. Tanto que alguns pacientes precisam até fazer soroterapia na veia. Mas é o principal, é até mais do que um analgésico, é até mais do que um antitérmico. É a hidratação que é o que salva a vida desse paciente. Na rede particular, já existe uma vacina contra a dengue e o SUS, o Sistema Único de Saúde, disponibiliza a vacina para alguns grupos considerados prioritários. Inclusive, apenas as regiões com maior número de casos e mortes é que estão recebendo essa vacina pelo SUS. Fala pra gente, doutora, sobre esse imunizante. É novidade aqui no Brasil? É novidade, né? Ela foi aprovada em março de 2023, né? Pela Anvisa, que é o imunizante que a gente conhece como quidenga, né? Não fazendo propaganda nenhuma. É uma vacina que ela evita os quatro tipos de sorotipos, né? E ela, você precisa fazer duas doses no intervalo de três meses entre uma dose e outra. Ela é indicada para pacientes entre 4 a 60 anos, né? Então, tem uma faixa etária bem grande. E como você disse, ela está disponível no SUS, mas não disponível para todos, né? Então, a gente tem a possibilidade de adquirir na rede privada também. E existe alguém que não pode tomar vacina? Um grupo que não é indicada essa vacina? Existe. A gente tem, por exemplo, gestantes, pacientes imunossuprimidos, né? São os principais que a gente sabe que não pode. Ou que, por exemplo, fizeram a primeira dose da vacina, tiveram uma reação grave, também vai ter uma contraindicação. Então, o importante é sempre ser avaliado antes de fazer o uso da medicação, né? Da vacina. E a partir de... a pessoa foi imunizada com a vacina. A partir de quanto tempo ela garante uma proteção? A gente sabe que com a primeira dose a gente já tem uma proteção boa, mas com a segunda é uma proteção melhor. E para cada sorotipo é um tipo de proteção. A gente sabe que para o tipo 1 e 2, que é o mais comum, a vacina traz uma proteção muito melhor. O tipo 3, que é o mais grave, né? O que a gente está mais preocupado nesse momento, que voltou a ter casos, ela tem uma proteção um pouco menor. Mas ela também existe essa proteção. E o importante dessa vacina, Carol, é que você não precisa ter tido dengue em algum momento, né? Que a gente tinha uma outra vacina anteriormente, que você precisava ter tido pelo menos um episódio na vida, né? Se você não precisa ter tido. Então, já vai te proteger já do primeiro episódio, que é bem importante. Tá certo. Aqui, além da dengue, quais outras doenças o Aedes aegypti transmite? Não é só a dengue. A gente fala da dengue porque os casos estão em alta. Mas tem chikungunya, zika vírus, um número grande. Tem. E também tem a febre amarela urbana. A gente aqui não ouve falar muito, porque não é muito da nossa região, mas ela também, o Aedes aegypti também é responsável pela transmissão da febre amarela urbana. Então, quando você elimina o criador do Aedes aegypti, você acaba prevenindo outras doenças e não só a dengue. Tá certo. Hoje a entrevistada foi a médica infectologista, a doutora Suzane Marafon. Então, aproveitamos aqui para conversar sobre dengue, sobre prevenção, sobre a vacina. Como disse a doutora, não é uma propaganda da vacina, mas é que eu gostaria de conversar com ela para explicar. Se você tem dúvida, já ouviu falar sobre a vacina, não sabia para quem era, existe essa possibilidade, é claro, de ser comprada essa vacina na rede particular, mas também pelo SUS. Então, a doutora aproveitou aqui para esclarecer algumas dúvidas, é importante falarmos sobre o assunto. E é claro, é importante que você que está em casa nos acompanhando, faça a sua parte. Não deixe a água parada, confira o seu quintal, converse com o seu vizinho, receba os agentes de endemias. Essa é a melhor forma de evitarmos a doença. Não só a dengue, como outras doenças, doenças que podem levar à morte, causar incapacitação. Então, as pessoas sofrem muito após a doença com dores, às vezes por anos. Então, é muito importante que nesse momento a gente se una em prol do bem comum, que é evitar a doença aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. Doutora, muito obrigada pela presença e pela participação. Eu que agradeço, Carol.